Fala galera, que curta aí o canal Gravando mais um vídeo aí pra vocês Fazer um vídeo aqui do sistema de propulsão aqui do barco do Seu João Pintor E essa parte aqui já tá concluída Os parafusos aí que prendem o bolsinho A porca Prender o hélice aí Essa peça aqui que não tinha Já foi concluída aí O material aí todo inox aí Os leme aí Maravilhoso Já peço que deixe o seu like aí Se inscreva no canal aí pessoal E vamos ali na Na casa de máquina ali Continuar o vídeo aí Já já volto aí pra vocês Voltando aí com o vídeo aí pessoal Olha só que Que maravilha de Sala de máquina aí Do barco aí do Seu João Pintor Mostrando pra vocês aí O motor aí Continuando O vídeo aí O vídeo aí do sistema de propulsão aí Dessa bela embarcação Construída pelo carpinteiro Robert Não tem escada aqui não Mas Vamos se aventurar aqui pra descer Mostrar os detalhes aqui pra vocês Olha só pessoal As lâmpadas aqui já De funcionamento Ligadas Esse aí é o Os tanques de combustível Aí Não Perdão pessoal Esse aqui é o Os tanques de água Que é o Da parte de trás aqui Aí Esses aqui É que é o tanque de óleo Os tanques de óleo aí E a imensidão de tonques Olha só galera Olha só que Que trabalho maravilhoso aí O businho O businho da parte de dentro aí Essa parte aqui é Copo Copo da gacheta Olha o eixo aí Sistema de cruzeta aí Olha só que Caixa de marcha E olha O Scania aí Seis cilindros Que motor pessoal Que motor maravilhoso pessoal É uma máquina Show demais Olha só galera Dois alternadores aí Para gerar energia Olha só a bomba injetora E olha que cano de escape Todo de inox Isso aqui eu acho que deve ser Algum tipo de Abafador né Para abafar um pouco O barulho aí Turbinado Turbina aí Show Galera aqui Que motorzão né Lindo linda Demais Então é isso aí galera Mostrando aí O sistema de proporção Do barco Do seu João Pintor E Se inscrevam no canal Curtam Comentem aí Compartilhem com os amigos E Vanderlei Agradece demais A todos aí E é isso aí Logo mais Teremos mais vídeo aí No canal Para vocês aí Valeu galera Até a próxima Tchau